Sr. Presidente, Sra. Deputada, quanto à primeira questão é muito simples. O CDS aparentemente ignorou uma das poucas boas medidas do anterior Governo, que foi a criação do regime fiscal de apoio ao investimento. E por isso vem propor não uma melhoria de um sistema já existente que as empresas já conhecem e que terão facilidade a executar, e vem procurar duplicar, acrescentando como única coisa nova algo que já consta do programa do Governo e que constará do Orçamento de Estado para este ano, que é aumentado de 5 para 10 milhões o plafond acessível por parte das empresas no âmbito do regime que já existe, que já conhece e que não é necessário nenhuma nova. Mas tenho a certeza que apresentando o Governo esta proposta me será o apoio do CDS. Quanto aos Açores, aquilo que nós temos dito em Lisboa, nos Açores, em Washington, em Pequim, em todos os locais, é muito simples. Em primeiro lugar, nós não desistimos de negociar com as autoridades americanas e aguardamos uma avaliação final sobre a utilização da base das lajes. Ponto segundo, é uma infraestrutura que não pode ser desperdiçada e tem que ser utilizada. Os Açores são um centro de excelência, pelas suas condições, para a investigação científica sobre o mar profundo, sobre as alterações climáticas, sobre a vulcanologia e temos desenvolvido contactos abertos com todas as instituições a nível mundial e desde logo com a comunidade científica nacional para que aí possa existir uma plataforma de investigação científica. Temos trabalhado muito intensamente, aliás, como tive a oportunidade de dizer, com o Secretário da Energia do Governo de Obama, que é, aliás, originário dos Açores, o Sr. Edmoniz, tendo em vista essa parceria. Mas da mesma forma que estamos abertos a trabalhar com americanos, com ingleses, com franceses, com alemães, também estamos abertos a trabalhar com chineses, porque, como eu disse nessa citação, a nossa relação com os investidores chineses não pode ser só que venham cá adquirir ativos que já existem sem acrescentar nada ou simplesmente descoar património imobiliário que está nos ativos dos bancos à espera de ser escoado. Há um novo patamar de relacionamento com a China que temos de construir e que é útil reciprocamente construir. E isso é a semente de fã deitada à terra e cá estaremos nos próximos anos para poder poder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.